Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Pessoal, presta atenção aqui nesse assentamento e eu vou deixar uma dica bacana para vocês aqui nesse assentamento aqui, que eu tenho certeza que muitas pessoas não se atentam a isso, principalmente pessoal, quem está começando agora na construção civil. Presta atenção para você entender. Essa parede aqui, ela tem formato escama de peixe, entendeu? Essa está seguida na horizontal. Essa aqui também vai ser em formato escama de peixe. O que eu quero deixar aqui para você, principalmente quem está começando agora? O que? Veja bem, eu estou aqui na porta, entendeu? Quando eu entro na porta aqui do banheiro, aquela parede liga, eu quis deixar ela branquinha e preferi fazer o detalhe naquela. Isso aí vai ao gosto de cada um, entendeu? Presta atenção, essa parede aqui, o que ela tem de diferente dessa e dessa aqui? Eu acho que muita gente já percebeu. A diferença é que essa parede aqui, ela está assentada atrás, o revestimento dessa parede está atrás dessa e atrás daquela ali. Por quê? Porque eu não posso ver o recorte do revestimento. Eu não posso ver o recorte. Não é certo eu ver o recorte. Eu já entrei em alguns lugares aí que tem banheiro que as pessoas fazem e fica mostrando o recorte. Esse revestimento daqui fica enfiado lá dentro e esse por cima desse. Por quê? Eu estou na porta. Eu não posso ver aquele recorte dali. Olha aqui para você ver. Está vendo essa aqui? Então eu entrei aqui. Olha lá. Aquele ali está atrás desse. Entendeu? Olha aqui. Esse aqui. Eu encostei ele ali. O dessa parede aqui vai tampar aquele ali. Porque eu entrei aqui. Entendeu? Estou aqui na beira da porta. Então eu só vou ver aquele recorte dali quando eu vier daqui. Entendeu? Quando eu estiver aqui, aí sim eu vou ver o recorte daquele ali. Está vendo? Vamos voltar aqui atrás. Estou aqui na porta. Vamos voltar só para vocês entender. Olha aqui ó. Está vendo? Olha lá. Está tampado. Agora olha aqui como é que ficou o recorte aqui ó. Está vendo? Só que aqui esse revestimento ele não tem recorte. Ele está original. Então olha aí. Eu deixei uma canalinha ali que é para rejuntar. Tem que deixar. Entendeu? Olha aí ó. Então vocês percebem isso. Que esse ficou atrás desse. E outra coisa que eu quero deixar para você aqui é o seguinte. Presta atenção. Olha aqui ó. Ali embaixo eu já estou com esse piso aqui ó. Onde já vai aqui. Já está com a massa farofa. Então eu tenho o meu piso aqui. Esse revestimento daqui pessoal. Sempre, sempre começa com ele inteiro. Deixa sempre ele inteiro. Aqui embaixo aqui tem um ralinho. Eu puxei o piso e o ralinho está aqui. É só quebrar. Eu sempre gosto de fazer assim. Eu faço tudo para não ficar me atrapalhando. Depois eu quebro e coloco o prolongador se precisar. Que com certeza vai precisar. Então ele tem um... É só cavar ali. Está ali o ralinho. Então sempre você vai começar com o piso inteiro. Mas esse lugar aqui você deve tirar o nível daqui. Por quê? Porque aqui é a parte mais baixa do banheiro. A água vai correr para cá. Por quê? Porque o chuveiro está aqui ó. Entendeu? Então a parte mais baixa está aqui. Lembrando que também tem vídeo no canal aqui onde eu ensinei como fazer isso aqui. Ó. Inteira aqui. E inteira lá em cima. Está vendo? Olha lá. Deu inteira lá em cima também. Por quê? O meu forro de gesso vai entrar ali. Então eu não preciso colocar mais um pedaço de revestimento ali. Por quê? Porque eu já ia até estragar, né? Se eu colocasse um revestimento ali. Eu ia estragar. Porque eu ia ter que partir no meio. E quando você parte um revestimento desse aqui ó. De tijolinho. Que tem um formato de tijolinho. Quando você corta aqui. A metade não serve para você colocar aqui na parede. Você tem que descartar ele. Para essa parede não serve mais. Então se você cortar um desse. Ele não serve para ali. Nem serve para ali. Entendeu? Ali ó. Eu esqueci na época. E deixei. Está entendendo? Mas é isso aí. Essa é a dica que eu queria deixar para você aqui. Uma dica bem simplesinha. Mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí. Valeu? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.